Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos dar uma olhada numa atualização que a Serafine vai receber em breve. Vamos dar uma testada na campeã, ver o que a Red vai estar mudando na Serafine. E já aviso pra vocês que essas mudanças vão ser bem polêmicas, inclusive já estão sendo. Tem muita gente xingando o Freak, que no caso é quem fez essas mudanças na campeã, falando que ele tem que ser demitido. Então vamos dar uma olhada nesse entre aspas Reworker, porque... Hoje é dia de Blaze! Blaze é uma plataforma de jogos online pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, pode pular essa parte do vídeo. Lembrando, clã, quando você criar a conta na Blaze, coloca o meu código, Zaun, pra você estar ganhando bons de até mil reais no seu primeiro depósito e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze, que são esses jogos que estão aqui no canto esquerdo. Crash, Crash 2, Double, Fortune, Double, Slide, Minds, Dice, Plinko, Limbo, Tower e Coinflip. Ok? Então, coloca o meu código, Zaun, pra você estar tendo esses bônus aí, poder jogar, testar, aprender, do jeito que você achar melhor. Beleza? Pra você fazer depósito na Blaze é super simples. Você clica em Depositar, e aí você coloca PIX aqui, ó, pum, já caiu na sua conta. E lembrando que o depósito mínimo da Blaze é um real. Então com um real você já começa, né, já se divertir aqui na plataforma, já pode começar a se divertir. Mas é muito importante também falar que você deve ser responsável. Não chega aqui na Blaze e coloca valores que você não tem, tá bom? Coloca, por exemplo, uma skin do League of Legends, duas skins do League of Legends, não sei. Às vezes você acaba até com muito mais do que isso. Mas é importante você entender que é diversão em primeiro lugar, perfeito? Hoje a gente vai jogar um pouco de Crash 2. E cara, mano, ó, tá perigoso aqui. Olha só quantos negativos que teve em cima. Aqui são as últimas jogadas, tá vendo? Só jogada negativa, mano. Então significa que a gente pode tentar arriscar aqui, ó, uma jogada boa. Então eu vou tentar botar 4K e a gente vai tentar dobrar esses 4K, em vez de 4K tirar 8K. Vamos ver se a gente consegue, embora que, né, começou a vir um número positivo. E geralmente, depois que vem um número positivo, vem número negativo. Não necessariamente, mas eu vou testar. Vamos tentar, né, vou arriscar aqui e a gente vai conseguir. Vamos aumentar esse valor aí que a gente botou. Já coloquei os 4 e agora a gente vai subir. Ih, foi tristeza, hein? Nossa, não deu nem pro gasto, ó. Foi 1.0. Vamos colocar 8K, então. Vamos tentar dobrar esses 8K aqui. Vamos tentar pegar aqui 16. Vai, vai, sobe, sobe, sobe. Chegando em 2X, quando a gente tira. Na verdade, aqui já tirou bastante, ó. Já ganhamos 4. Nossa Senhora. E, cara, esse jogo aqui tem que ter paciência, viu? Foi! Nice! 17K! A gente brincou agora, meu irmão. A gente brincou muito! Nossa Senhora! O Crash 2, ele tem a chance de vir uma rodada especial, para você ganhar um bônus aí. Eu não tenho muita sorte em pegar essa rodada, mas mesmo assim, você tem que arriscar, né? Para multiplicar mais aí do valor que você já tinha tirado. De qualquer maneira, então tá aí. Hoje a gente foi bem pra caramba no Crash e agora continue com o vídeo. A Riot vai mudar praticamente todas as habilidades da Campeã. Todas elas vão ter estatísticas diferentes a partir da próxima atualização. O objetivo principal desse, entre aspas, rework da Seraphine é resolver um problema que a Campeã tem. Atualmente, a Seraphine pode ser jogada seja como suporte ou seja como ADC. Você também tem Seraphine Midlaner. A história da Campeã é que tinha muito suporte sendo jogado na Rota Meio. Então a Riot foi lá e criou um campeão para ser jogado de suporte na Rota Meio mesmo. Então a Seraphine seria um Midlaner originalmente. Só que quando a comunidade começou a jogar com a Campeã, eles preferiram que a Seraphine fosse jogada na Rota Inferior como suporte mesmo. E aí, beleza. A Riot, na época, ela estava tendo muitas polêmicas com a Seraphine por causa de outras coisas que estavam acontecendo. Então, eles simplesmente aceitaram. Eles falaram, beleza, então, vocês querem muito jogar com a Seraphine na Rota Inferior, então vocês vão jogar com ela na Rota Inferior. Inclusive, eu lembro de ter comentado com a Riot na época, porque quando a Seraphine saiu, eu tive uma conversa com os desenvolvedores que fizeram a Campeã. E eu tinha perguntado para eles se a Seraphine fosse jogada na Rota Inferior, o que eles iam fazer. E eles disseram que eles iam nerfar e bufar a Campeã para ser jogada na Rota Meio. Mas, no final das contas, eles acabaram desistindo dessa ideia e deixando a personagem ser jogada na Rota Inferior como suporte. Só que aí, jogadores profissionais descobriram o poder da Seraphine ADC. E aí, começaram a jogar muito com a Seraphine ADC, ao ponto de que, até hoje, a Seraphine ADC é uma Campeã extremamente relevante, muito forte. E a Riot, ela tá com um problema, porque a Seraphine ADC, ela tá com 6% mais taxa de vitória do que a Seraphine suporte. Inclusive, ó, isso é a frase da própria Riot, do Freak, ele fez um vídeo falando isso. Ele fala que a Seraphine suporte é lixo e a Seraphine ADC é muito OP. E que essas mudanças aqui, o objetivo delas é fazer essa equalização, né? É você pegar e resolver esses problemas da personagem. Tem muita gente falando, ah, mas aí eles vão tirar ela definitivamente da Rota Meio, né, Darko? O objetivo deles é esse. Na verdade, já faz muito tempo, já faz muito tempo que a Riot, ela quer que a Seraphine seja jogada só na Rota Inferior e todas as mudanças que a personagem tem recebido é pra ela ser jogada só na Rota Inferior. Então, ah, não é agora que eles vão estar fazendo essa atualização pra tirar ela da Rota Meio. Eles já estão fazendo isso há algum tempo. Essa atualização, o foco dela é fazer uma equalização. Então, fazer com que a Seraphine ADC tenha uma taxa de vitória inferior e a Seraphine AP tenha uma taxa de vitória... Aliás, a Seraphine suporte, né, tenha uma taxa de vitória um pouco maior. Então, diminuiu o ADC, subiu o suporte, perfeito? Então, vamos lá, falar sobre a base da personagem. A base da personagem, pra quem tem olhos bem treinados, já deve ter notado que a personagem tá mais rápida. A personagem vai ter de 325 pra 330 de velocidade de movimento. 325 é uma das menores velocidades de movimento do League of Legends. Inclusive, volta e meia eu tô aqui fazendo o vídeo comentando com vocês, né, falando olha só, o personagem vai ficar um dos mais rápidos do Law agora. Pois, no caso da Seraphine, é o contrário. Ela era uma das mais lentas do Law, agora ela vai ter uma velocidade média pra atirador. Por que que isso é importante? Porque agora ela vai poder pokear com mais tranquilidade. E isso é uma coisa importante pra quem joga de suporte. Então, essa estatística que eles mudaram, eu acho que foi bem interessante. O dano físico da campeã vai estar sendo reduzido. O dano físico no nível inicial. Aqui a gente tá no nível 4. Vou resetar a partida pra você ver. No nível inicial, ela vai estar perdendo 5 pontos de dano. Esse é o maior drop de dano da história do League of Legends. Porque quando eles fazem drop de dano, eles diminuem 2, eles diminuem 3. Agora, 5 pontos nunca diminuíram. É a primeira vez que eu vejo eles nerfando um personagem dessa maneira. Então, ela vai perder 10% do dano dela, dano físico, no começo de partida. Ou seja, pra mitigar esse problema da Seraphine, né? Suporte a DC que tá sendo jogado na rota inferior. Como eu disse, né? Tá com uma taxa de vitória muito maior do que a Seraphine só suporte, né? Suporte, suporte. Então, ela vai ter menos dano físico. E além disso, ela vai ter menos mana por nível. Pra você ter ideia, o drop de mana foi 50%. Então, se era 50 antigamente, ela ganhava 50 de mana por nível. Agora, ela ganha só 25. É um drop muito grande de mana que ela vai ter por nível. E ela vai ganhar mais regeneração de mana. Isso é pra reduzir os combos que você pode causar com a personagem. Pra você ter ideia, quando chegar no nível 10, a gente vai ter 250 de mana a menos do que a gente teria normalmente. É muita coisa, hein, Clã? Pelo amor de Deus. Estão falando, cara. Os caras deram um nerf bem grande nessas estatísticas aí. Mas, como eu disse, o objetivo desses nerfs é fazer com que a campeã tenha que ser obrigada a comprar item de mana. Que, geralmente, são itens que são feitos pra suporte. Perfeito? Agora, a gente vai falar da passiva da personagem. Vamos lá. A passiva da personagem no League of Legends, ela vai aumentando o dano em níveis. Então, começa no nível 1, no nível 6. Nível 1, nível 6. Nível 12 ou 11. Nível 11, nível 11. E depois, no nível 16. Esses seriam os portões onde ela ganha mais dano com a passiva da personagem, ok? A partir de agora, o dano vai ser só upado com o nível. Então, por exemplo, em vez de ser só no nível 6, o nível 2 já vai estar aumentando. Então, vai ser um aumento de dano até o nível 18, ok? E o dano de 5 a 30 vai cair pra 4 a 25. O que significa que você deve sentir que a passiva dela tá causando muito menos dano. Além de ter o portão de dano diminuído, né? De... Em vez de ser no nível 6, o dano, em geral, vai ser diminuído também. Então, caiu 5 pontinhos aí, você vai sentir muito menos dano com a personagem. O escalonamento da passiva dela vai tá caindo de 5% pra 4%. E o dano contra a Minions vai cair de 3 vezes pra uma vez só. Essa daqui é uma das únicas habilidades que a personagem tem que pode ser utilizada na rota meio. Porque a Seraphine, ela precisa limpar a rota, né? E essa é uma habilidade que foi feita pra ajudar ela a limpar a rota. Quando ela usa a habilidade, ó, ela ganha esses cristalzinhos. Aí, quando você acerta uma tropa, aí esse dano era aumentado, entendeu? Agora, esse dano foi reduzido dramaticamente. Dramaticamente. De 3 vezes o dano pra uma vez. Justamente pra atrapalhar a Seraphine que empurra a rota. Seja na rota inferior ou seja na rota meio. Tudo bem? Essa é um baita no nerf, na verdade, na passiva da campeã. A passiva da campeã foi bem piorada. Seja pra lutar contra campeões do time adversário. Ou seja pra você utilizar na rota mesmo. O que é da personagem, por outro lado, vai ser bufado. Por que o que é da personagem tá sendo bufado? Segundo o Freak, e isso é o Dev que tá falando, tá? Não tô tirando da minha cabeça. Isso foi o próprio desenvolvedor. Eu tô trazendo aqui informações privilegiadas dos desenvolvedores pra vocês, tá, Clane? Então, vamos lá. O Freak disse que a Seraphine, que vai jogar na rota inferior, geralmente ela é o Poké. E essa é a principal habilidade da personagem. E essa é a habilidade que eles quiseram melhorar, entendeu? Então, ela vai causar 5 de dano a mais. Seja, tipo, no começo de partida ou no final. Ela sempre vai causar 5 de dano a mais. Mas, além disso, ela vai tá mais rápida. Olha só que legal. Não dá pra notar, eu acho, no PBE. Porque o PBE é muito... Sei lá, o PBE tem um ping muito escroto. Então, não dá pra ver muito bem. Mas agora, o que é da personagem? Tá indo muito mais rápido. Tá indo 100 de velocidade a mais em direção ao adversário. Olha, é que nem se você estivesse com 430. Tipo, sabe? Pra você sentir a diferença de velocidade. É como se você estivesse, ó... Eu tô andando a 330, aí eu venho aqui e compro uma bota. Eu acredito que a bota nível 5, ela me dê 100 de velocidade, não? Vamos dar uma olhada se a bota nível 5 me dá 100 de velocidade. Dá 100 de velocidade. Então, é mais ou menos essa diferença, tá vendo? Essa é a diferença de velocidade do Q da personagem. Certo? De 1.200 pra 1.300. Além disso, o Q da personagem, o tempo de recarga dela, vai ter 2 segundos a menos no começo de partida. Então, o Q da personagem, ele vai mais rápido em direção ao adversário, vai causar mais dano e vai ter menos tempo de recarga. Uma mudança bem substancial, vamos dizer sinceros. Nem tudo é perfeito. Então, o custo de mana da habilidade vai ser aumentado no final pra 100, de 85 pra 100. Não deve ser uma diferença que você deve anotar tanto. No começo de partida, menos ainda, né? Então, é uma mudança focada no começo. Uma coisa importante também pra falar pra vocês sobre a mudança que aconteceu nessa habilidade, é que o multiplicador de dano baseado na vida perdida, que é 1.5 vezes o dano, vai pra 1.6. Então, vai aumentar um pouquinho o dano por vida perdida que o adversário toma, beleza? Agora, a gente vai falar sobre o W da campeã. Que segundo o Freak, essa habilidade tá sendo mudada basicamente pra fazer com que a Seraphine consiga tancar o Machado do Draven. Então, pensa no Draven na rota inferior. Quando a Seraphine apertar o W, ela vai ter aqui um escudo que vai bloquear o dano do Draven inteiro, basicamente. É uma mudança interessante, né? Então, ela vai ganhar mais escudo no W dela. O escalonamento de velocidade vai tá caindo de 4 pra 2%. É um nerf bem grande, né? Porque você ganha velocidade de movimento quando você usa essa habilidade. Vamos ver quanto que eu ganho aqui quando eu uso ela agora. Vamos ver. 390? Não vai ser uma diferença tão grande, eu acho, no final das contas. Mas mesmo assim, algumas pessoas devem notar que caiu pela metade. Lembrando, né? Que isso aqui é pra personagem que vai fazer full AP na Seraphine. E eles não querem mais isso. Eles querem que você faça itens de suporte. Que vão te dar ajuda pra ajudar a sua equipe, beleza? O tempo de recarga da habilidade caiu de 28 segundos no nível inicial pra 22. Tipo, uma mudança bem grande, pra ser bem sincero. E o custo de mana foi menos 10 em todos os níveis. Então, esse é a mudança do W da campeã. E lembrando, o objetivo, né? É dar mais escudo pra campeã. Dar mais utilidade pra ela fazer com que ela consiga bloquear um machado do Draven. O E da personagem. O dano dela vai cair de 60 a 200 pra 70 a 190. Então, caiu 10 e o escalonamento foi aumentado de 35 pra 50%. Uma mudança que aumentou um pouco o escalonamento pra você causar mais dano ao longo da partida. Mas, menos dano básico. A duração do CC. Aí, agora é a hora que vocês vão reclamar bastante, hein? Essa habilidade, quando ela tá com a passiva da Seraphine. Você joga e você deixa o adversário enraizado por um tempo, certo? Esse enraizamento que você causa no adversário, ele vai tá caindo de 1,25 fixo pra 1,1 até 1,5. Então, você vai ter menos enraizamento no começo de partida. E isso é uma coisa que importa muito. Por quê? Porque, como o Freak disse, as pessoas upam o Q da personagem como habilidade principal. Então, você só vai conseguir ganhar esse buff do E dela pra enraizar por mais tempo quando você tiver upando a habilidade lá na final. Então, a menos que você comece a upar essa habilidade, você não vai tá vendo essa melhoria. Isso é uma melhoria que vai ser focada lá pro final de partida. Uma mudança também que a Red vai tá fazendo aqui é o dano contra tropas, que vai tá sendo reduzido. Então, como eu disse, né? A personagem, ela empurra muito a rota com o Q, com a passiva e com o E. Então, eles tão nerfando isso de certa forma. Então, o E da personagem agora, ele vai causar só 0,7% de dano. Então, se eu causo 100 de dano com o meu E, então agora eu vou causar só 70 de dano contra tropas. Uma redução bem grande. O tempo de recarga, ele foi modificado. Aumentou 1 segundo no começo de partida e diminuiu 1 segundo no final. O custo, por outro lado, ficou fixo em 60 de mana. Ele não escala mais com 1 nível, tá? E o ultimate da campeã, o escalonamento, vai tá caindo de 60% pra 40%. E o tempo de recarga, ele tá sendo reduzido em 10 a 20 segundos nos níveis finais. Então, por exemplo, no nível inicial, nível 6, continua sendo a mesma coisa. Aí, depois no nível 11, aí vai tá 10 a menos. E depois no nível 14 ou 16, eu não lembro quando você pega o segundo, acho que é 16. Você vai tá com 20 segundos a menos de tempo de recarga no ultimate da Seraphine. Então, as mudanças são bem interessantes. Eu achei que eles foram bem conservadores, vamos ser sinceros com essas mudanças assim. A mais legal, na minha opinião, é o E, porque abre espaço pra você fazer um build que envolva o pau e o E primeiro. Mas aí você vai perder muito do seu poder de empurrão de rota, porque você vai causar menos dano, né? Então, esse dano de 0.7 vai fazer a diferença, pra você ganhar um pouquinho a mais de tempo de enraizar no adversário, né? Mas, enfim, pelo menos o Q da personagem foi melhorado no geral. Então, pra quem faz suporte ou quem faz ADC, vai tá com um Q melhor. Mas o ADC, especificamente, vai tá perdendo nas outras habilidades. Enquanto o suporte vai tá ganhando um pouco. E vamos ver se essas mudanças vão resolver esse problema de taxa de vitória que a Seraphine tá tendo, né? Onde a taxa de vitória da campeã tá tão incongruente. Onde tá tendo 6% de taxa de vitória diferente entre a Seraphine ADC e a Seraphine suporte. Lembrando, clã, essas mudanças são, obviamente, pra diminuir o poder de empurrão de rota, principalmente pra campeã. E isso envolve rota meio, mas o foco principal da Riot não é a rota meio dessa vez. O foco principal da Riot é fazer mudanças na Seraphine ADC. E aí, o que você achou da nova Seraphine? Você gostou dela? Não gostou? Escreva aqui nos comentários, me dê sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente vê depois. Beijo.